Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais o Invasão HQ, eu espero que você tenha tido um ótimo feriado, beleza? Vamos começando a semana aqui com várias indicações, eu vou falar hoje sobre um filme novinho da Netflix que acabou de estrear, que se chama O Fio Invisível. Um filme do ano de 2021 na Netflix, eu vou falar o que eu achei, mas antes de mais nada, eu preciso que você deixe o seu caloroso like agora no começo do vídeo. Like raiz no começo do vídeo, se inscreva nesse canal, se você não é do canal, está perdendo. Estou aqui todos os dias da semana dando dicas sobre filmes e séries, e também siga no Instagram, eu deixo as listas de tudo lá no Instagram, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre esse filme. Esse filme, primeiro eu quero falar o seguinte, não é um filme para todo mundo, tá bom? Porque é realmente um filme muito confuso, é um filme que se você assistir, você tem que largar o celular, ficar prestando atenção, não é um filme comprido, ele é um filme de uma hora e meia aproximadamente, mas ele é um filme que ele é devagar, ok? Ele conta uma história sobre uma mãe com uma filha, que eles vão passar um verão num lugar no interior de uma cidade, ok? É tudo rural ali, na verdade, é meio que um campo, né? O que acontece? E essa mãe com essa filha, que a filha se chama Nina, inclusive, ela encontra ali uma outra moça que tem um outro filho, e elas acabam desenvolvendo uma amizade muito interessante, muito legal, e uma começa a contar uma história para outra, né? O que acontece é que durante essa história você sente uma narração, uma conversa entre dois personagens, o que seria o Davi e essa moça, que é a Carola, que foi para a cidade com a menina Nina, né? E parece que eles estão ali numa espécie de outro plano. É um filme que remete um pouco à espiritualidade, na verdade. Você começa a entender que essa moça, ela não está mais ali, né? Onde ela estava no começo, e ela vem narrando tudo o que ela fez, esse menino conversando com ela, como se fosse uma espécie de um investigador, como se fosse um adulto, ele fala como um adulto. Depois você vai começar a entender que esse menino, ele tem um passado, aconteceu um negócio com ele, que ele pegou uma doença, lá do campo deles lá mesmo, ok? E aquela mãe, a mãe levou esse filho para fazer uma espécie de uma curandeira, que ela, como se tivesse trocado a alma dele por uma outra pessoa, por uma alma de uma outra pessoa. Então aquele menino, teoricamente, não era mais aquele mesmo menino de antes, né? E essa moça, ela está ali num transe com esse menino, e a menina, ao mesmo tempo, vai contando a história delas ali, né? O que aconteceu, tudo para chegar a tal situação. E tem um final, que é um final assim, que se você parar para pensar, você vai entender o que aconteceu. Mas é um filme que ele não se explica muito, né? Na sua raiz, né? O porquê daquele negócio, de onde veio aquilo, aquela curandeira ou aquela casa verde lá que eles falam, que eles iam para fazer essa cura, né? Que vinha do negócio do campo lá, que os caras usavam. Tem um cavalo envolvido, que só começou acontecendo com um cavalo, na verdade. É um filme curioso, é um filme que te segura até pelas interpretações, é um filme assim, que ele é misterioso, por isso eu fiquei até o final. Não é um filme que você começa a ver, você já, ah, que eu odiei. Mas é um filme que eu não, eu particularmente não vou recomendar, eu não recomendo, porque eu acho que não é um filme para todo mundo. Eu acho que é um filme que você vai achar confuso, provavelmente você não vai gostar, porque é um filme muito parado. Mas eu não, sabe aquela sensação de que você termina o filme pensando, meu, eu não sei se eu gostei ou desgostei, entendeu? Porque afinal de contas tem uma mensagem, mas é uma mensagem dúbia, assim, sabe? Você não sabe realmente o que aquilo quer te dizer, né? Fala muito sobre amor de mãe com filho, isso eu achei bem bonito. Por outro lado, fala também sobre a poluição do homem, né? Em relação à natureza, que isso mesmo pode trazer um mal para a humanidade. Existem algumas mensagens ali, mas o filme ele não tem um, ele não é concreto, né? Ele não tem uma linguagem concreta, ele não tem um objetivo concreto, na minha opinião. Mas pode ser que eu esteja realmente pecando na interpretação do filme, pode ser que eu não tenha entendido. E se você assistiu e entendeu, deixa aí sua interpretação, quero saber o que você achou do filme O Filme Invisível, da Netflix. E, antes de mais nada, pessoal, manda o like de novo, fica com a gente nesse canal, ainda volta essa semana. Um beijo no coração de todos, até a próxima, hein? É nóis! E, antes de mais nada,